E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na área mais uma vez, falando de música, falando de produção musical, falando de história de grandes músicos. E pra você que não segue o canal, faça agora sua inscrição, vamos aumentar esses números aí pra seguir falando dessa causa tão fantástica que é a música. Compartilha esse vídeo então com seus amigos, como eu disse, deixa o dedinho no like e faça sua inscrição, são os três passos que você me ajuda de montão. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, eu estou morando aqui na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a minha terra natal, um lugar onde eu realmente deveria estar aqui, um lugar fantástico. Vou vir com as novidades, com o que eu estou fazendo, vou falar pra vocês o que eu estou fazendo. E hoje é um assunto muito interessante, eu quero que você venha pro vídeo comigo, vai ser muito legal. Esse cara que está na tela aqui se chama Alexis Cáceres, isso mesmo, ele é o cantor, compositor do grupo Manzana Sul. O Alex é estudado, se formou na música, fez faculdade na Universidade de Assunção e hoje vem com tudo. Ele é compositor de uma canção chamada Pedro Juanino, isso mesmo, que fala aqui da nossa história, que fala aqui da nossa terra, da nossa fronteira, o lugar onde eu nasci. Morei até os 19 anos, depois eu fiquei 20 anos fora, não estou falando aqui a minha idade, eu não sou tão velho assim. É o seguinte, hoje eu vou falar de um clipe muito interessante chamado Tico Tico no Fubá e Brasileirinho, isso mesmo. O grupo Manzana Sul é um grupo da cidade de Pedro Juan Cavalheiro, no país Paraguai, isso mesmo. E também, como aqui nós estamos na fronteira, existe muita mistura da música brasileira com a música paraguaia. São duas riquezas, é inconfundível, é algo, quando você escuta alguém dessa região tocando, você sabe, realmente faz parte da fronteira. Algo sem igual, com uma originalidade. Então, quero falar pra vocês aqui um pouquinho hoje, de toda essa história. E o Alex vai falar algumas palavras aí, a gente vai fazendo alguns comentários. E a ideia mesmo é essa, que você conheça realmente um pouquinho do grupo Manzana Sul e toda a história a qual eu estou vivendo nesse momento. Então, acompanha um trechinho. Esse material tem uma razão muito especial, uma riqueza muito grande que tudo significa para nós como músicos, como Manzana Sul e principalmente para mim, pelo feito que foram canções que meu pai gostava muito e pela razão e graças a ele eu aprendi. Hoje, eu honro a sua memória com esse vídeo aqui, que foi gravado em terras paraguaias e no fundo vocês moram a ver no céu azul do Brasil e é uma quinta que leva pelo nome de Gardela. A história, um dos mais grandes do tango rio platense, Uruguai e Argentina. Enfim, um material muito rico, culturalmente falando. E bom, quero dedicar ao meu pai e também ao dono original dessas terras, ao senhor Carlos Adolfo Medina Gardel. Muito obrigado. Que vocês desfrutem. Pessoal, que interessante, né meu? Vamos lá, vamos falar a verdade agora. Paraguai tem uma riqueza muito grande. A música é considerada como uma indústria aqui no Paraguai, é uma cultura. As crianças aprendem a tocar, aprendem a entender o que é a música de verdade e isso é fantástico. A música tem um respeito muito grande aqui nessa região, entra como algo fundamental. É, na verdade aqui no Paraguai não tem festa se não tem um grupo tocando. Aniversário de 15 anos, casamento, essas coisas assim, é fundamental. É indispensável ter um grupo musical tocando, que tenha sanfona, que tenha teclado, que tenha bateria, vozes. Que seja uma festa completa. Então é muito interessante. E aqui quero mostrar pra vocês então um pouquinho do que ele disse aqui. Tico Tico no fubá e brasileirinho. É algo muito legal. Você vai ver o grande músico que é essa rapaziada. Vamos assistir o vídeo. E é isso aí pessoal. Então como eu disse aqui, temos na guitarra, que nós chamamos de violão. Violão, você diz guitarra aqui no Paraguai. Alexis Kayser. Ele e o seu violão Godin, que fala aqui, né? Godin. E o Alexis é canhoto, viu gente? Além de tudo. É um músico de excelência, realmente. Muita técnica, o Alexis tem um cuidado muito grande. Ele é um músico muito técnico. Ele realmente tem uma intimidade com o seu instrumento muito grande. No teclado, o Sebastián Moreira. Ele é acordeonista e tecladista também. E cantor. Uma voz excelente. Os dois caras realmente fazem um duo de vozes aí fantástico. E no baixo, o nosso grande, legendário César Ledesma. O nosso chefinho. Músico também de longa história com a música. Tocou em Campo Grande também, muitos anos. Foi músico do Los Tames, César Ledesma. Hoje está aqui em Ponta Porã. Integra o grupo Manzana Sumo. Nosso chefinho. Meu irmão querido. Um abraço para você e toda a sua família. Viu, chefinho? E Juninho Pereira também com toda a sua trajetória. Isso mesmo. Muitos anos no Brasil tocando com vários grupos aí. Por último, nós produzimos um fronteirista também. Só que é da fronteira. Uruguai com o Brasil. Santana do Livramento e Rivera. No Uruguai, Gaúcho da Fronteira. Onde teve participação de Chitonzinho, Chororó. Leonardo. E tantos outros artistas aí também. César Menotti e Fabiano. Foi uma produção do Grupo Tradição. O qual eu trabalhei por 11 anos. Estava por lá. Hoje estou na minha terra. Um lugar fantástico. Um abraço aos meus amigos do Grupo Tradição. Que estão por aí. Seguindo a sua história. Um grupo fantástico. Uma meninada fantástica também. E esse lugar foi gravado. Esse áudio aí foi gravado nesse lugar tão fantástico, gente. Estava um dia de sol lindão. A gente mexeu muito pra lá, pra cá. Será que aqui é melhor? Aqui é pior? A gente mudou várias vezes aqui o cenário. Mas a gente sempre procura o melhor. Um abraço ao meu amigo Diego Valverde. Um grande divulgador. Chama aqui desenhador. No caso, designer. Ele trabalha com marcas e tal. Ele fez a minha marca. A última marca. Juninho Pereira aí. Muito bom. Ele pegou alguns planos enquanto ele estava tocando. Ele que estava gravando a gente aqui. Esse quadro aí fantástico. O pôr do sol. Eita Diego, hein? Muito legal. Trouxemos pra cá. Fizemos toda a edição de vídeo. Eu faço tudo aqui nesse estúdio. Nesse lugar que mora. Eu vou mostrar. Fundo da casa da minha mãe. Uma garagem aqui. Onde era um lugar fantástico. E a parte do áudio também. Mixado, masterizado. Tudo por aqui. Uma produção. Juninho Pereira. Junto com o Kayser Produções. Vocês vão ouvir falar muito da gente ainda, viu? E nós estamos à disposição da nossa região. Do nosso povo. Um fronteira. Tanto o Brasil adentro. Tanto o Paraguai adentro. Nós estamos à sua disposição. É só chamar a gente pelas redes sociais. Nós podemos te atender. Fazer um áudio de qualidade. Um vídeo de qualidade. E esse aí é o grupo Manzana Sul, gente. Olha a técnica que o Alexis Kayser toca. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Manzana Sul. No YouTube. Nas redes sociais. Instagram. Facebook. Nós estamos com mais de 18 mil seguidores no Facebook. Estamos fazendo agora. Nós estamos em dois projetos fantásticos aqui. Eu vou falar para você um deles. Que eu posso falar o outro. Eu não posso ainda. É uma live session. Nós vamos estar fazendo algo fantástico. Vocês vão ver isso já nas redes sociais. Possivelmente que esse vídeo vai estar mostrando depois. Então você pode procurar. Grupo Manzana Sul. Live session. Já estou me adiantando pensando no futuro. Procura aí. Live session Manzana Sul. Acelerou o ritmo. Esse vídeo aqui vai estar na íntegra, pessoal. No link aqui embaixo. Você pode procurar lá. Tico Tico no Fubá e Brasileirinho. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês que estão deixando seu comentário. Que seja o joinha aqui. Você é muito importante para mim. Então quero que você tenha a certeza que eu sempre vou estar por aqui. Eu realmente estou passando por um período de adaptação. Estou voltando para a minha terra. Eu fui embora daqui quando tinha 19 anos. Passei 20 anos lá em Campo Grande. E agora retorno para a minha terra com motivos super fantásticos. Que um dia eu vou estar contando para vocês. Vou fazer um vídeo em especial para estar contando para vocês toda essa trajetória. Um beijo a todos vocês. Obrigado a todos vocês. A distância que acompanham o canal Juninho e Pereira. Que torcem por mim de uma maneira ou outra. Espero que você deixe aqui o seu comentário. Seja um joinha. Alguma sugestão de vídeo. Algo para que nós possamos continuar conectados aí. Mesmo à distância. Eu que tive um projeto muito fantástico na pandemia. Eu colocava dois vídeos por semana. Na verdade com o intuito de incentivar você a não parar. Os músicos da região sul do nosso país. Eu tentava fazer isso. Toda semana eu estava com dois vídeos na semana. Com esse intuito de influenciar. Tenha paz, alegria e felicidade. Eu te espero para o próximo vídeo. Valeu!